Música Foram uma atrás da outra. Na semana passada, o Ministério Público, através do promotor Jorge Eduardo Hoffman, questionou a administração de Joaçaba pela nomeação irregular de um funcionário em cargo de confiança. Este com um extenso histórico de irregularidades em seu currículo. Na tarde de ontem, nossa equipe procurou a promotoria para buscar esclarecimento sobre uma nova ação empregada contra a atual administração do município. Música Desta vez, o prefeito Rafael Lask teria nomeado a funcionária Leonor Salete Eberle para o cargo de intendente de agricultura. A funcionária teria sido exonerada do cargo dois meses depois e no mesmo dia assumido o cargo de gerente de patrimônio e serviços gerais, mas nunca teria exercido as funções referentes ao cargo. Segundo Hoffman, a funcionária em depoimento teria dito que foi contratada para fazer o embelezamento da cidade. Este caso vinha sendo investigado pelo Ministério Público desde o ano de 2011, redundou numa ação que nós propusemos em agosto do ano passado e trata da nomeação de uma servidora para um cargo comissionado no município, cargo este que nunca foi desempenhado efetivamente por ela. Na verdade, essa servidora trabalhava em desvio de função, exercia funções de menor complexidade e que correspondiam a um salário mais baixo. No entanto, recebia um salário efetivamente mais alto sem desempenhar as funções que eram devidas. A servidora confirmou que havia sido nomeada para aquele cargo somente para justificar o salário. Nós entendemos que isso configuraria um desvio de função e também uma burla à regra do concurso público que exige que os servidores para cargos técnicos sejam concursados e por causa disso ingressamos com essa ação de improbidade administrativa contra a servidora e contra o prefeito pretendendo as punições da lei de improbidade administrativa e principalmente a devolução da diferença salarial entre o trabalho efetivamente desempenhado e aquele para o qual ela havia sido nomeada, mas que nunca desempenhou. A ação pública de improbidade administrativa contra o prefeito Rafael Lask foi aberta pelo Ministério Público ainda no ano passado mas só agora a promotoria teria sido questionada sobre ela pela imprensa local. Diante desta informação, questionamos o promotor de outras possíveis ações sobre a administração do município ou contra os membros da equipe de Rafael Lask. Segundo o Dr. Hoffman, há uma ação contra o atual assessor de imprensa da prefeitura esta também caracterizada como o ato de improbidade administrativa. Hoffman afirma que o assessor teria cometido irregularidades na contratação de uma logomarca e de um material audiovisual, ambos para uma campanha do IPTU mas estes materiais nunca teriam sido produzidos. Esse audiovisual nunca foi produzido. Nós tivemos aqui um procedimento que foi objeto de investigação durante todo o ano de 2012 no qual nós constatamos que o assessor de imprensa do município de Joaçaba contratou uma imprensa de publicidade aqui do município sem licitação pelo valor de R$ 7.100 para desenvolver uma logomarca para o município. Na verdade, essa empresa nunca desenvolveu uma logomarca ela apresentou apenas um folder e um cartaz que tem valores muito menores do que o desenvolvimento de uma logomarca pelo menos de acordo com a tabela dos sindicatos profissionais da área de publicidade e propaganda os valores dos serviços prestados ficariam em torno de R$ 600 até R$ 1.500 e portanto aí houve um sério prejuízo ao horário que pagou R$ 7.500 para um serviço de aproximadamente R$ 1.200, R$ 1.500 Previa-se que também seria utilizado esse dinheiro para a contratação de um VT um vídeo promocional visando a arrecadação do IPTU no ano de 2011 Ocorre que quando nós pedimos informações ao assessor de imprensa ele nos enviou um vídeo referente ao IPTU de 2010, portanto do ano anterior, adulterado Nós percebemos essa adulteração que excluía a menção ao ano da campanha o ano correto da campanha e aí procuramos a empresa que havia produzido a empresa realmente afirmou que havia produzido o vídeo para o ano anterior e que não havia autorizado aquela adulteração para a finalidade que havia sido proposta usada então pelo assessor de imprensa que era apresentar ao Ministério Público uma prova falsificada, digamos assim Agora a investigação foi concluída nós ingressamos com a ação levamos todas as provas para o juiz estamos esperando agora a instrução judicial as partes foram intimadas elas vão ter oportunidade para se defender produzir a prova que elas entendam correta e nós estamos aguardando o desfecho, o trâmite dessa ação ao final esperamos que as partes sejam condenadas a ressarcir em os cofres públicos também pelo prejuízo causado e também respondem pelas penas da lei de improbidade administrativa A Prefeitura Municipal de Joaçaba foi procurada pela reportagem mas ainda não se manifestou sobre o assunto